Minhas pessoas trouxeram alegria e confiança ao segundo dia da Festa do Avante, aqui na Quinta da Atalaia, um sinal de força para a CDU na construção de uma vida melhor. E nesta festa que é para todos há também espaço para o desporto. Na edição deste ano são esperados mais de 6 mil participantes que, entre outras coisas, vão participar em modalidades como a Esgrima, até aos desportos mais radicais. A música faz-se ouvir também noutros palcos, como é o caso do Auditório Primeiro de Maio. Este sábado, pelo palco 25 de Abril, passaram nomes bem conhecidos, como o caso dos Ciganos de Ouro. A música faz-se ouvir também noutros palcos, como o caso dos Ciganos de Ouro. A música faz-se ouvir também noutros palcos, como o caso dos Ciganos de Ouro. Vitorino e os cantadores do Redondo. A música faz-se ouvir também noutros palcos, como o caso dos Ciganos de Ouro. A música faz-se ouvir também noutros palcos, como o caso dos Ciganos de Ouro. Vamos lá ver se conseguimos cantar todos juntos. Até a lua vai amarrar. Meninas-Case. Mas na terra como o quê? Rebeu a lua e não cuidou. William Ile. Rebeu a lua e não cuidou. Rebeu a lua. Rebeu a lua e não cuidou. A festa do Avante volta amanhã, domingo, para o seu último dia, onde o ponto alto será, sem sombra de dúvidas, o grande comício, onde vai marcar presença o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa. A mensagem é clara, hoje mais do que nunca, basta de injustiças, sim, é possível uma vida melhor. Votando CDU, marcamos o encontro amanhã.